Às vezes a gente tem uma sensação de que nasce, vive esse monte de coisa que a gente não sabe nem porquê que tá vivendo. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Que raio é esse que eu tô fazendo aqui? Nasci pra pagar conta, nasci pra ser rejeitada, nasci pra ficar de regime, nasci pra... enfim, cada um sabe o seu, né? E morro. E aí morri. Mas então, o que é isso que eu tô fazendo aqui, certo? E aí, pensando nisso, eu gostaria muito de dizer uma coisa, que nós aqui no Pronta pro Romance, a gente tá aqui pra encontrar amor, pra encontrar um relacionamento amoroso com o outro. Mas esse relacionamento, ele tem que ser muito com a gente primeiro, porque o outro não vai conseguir preencher o que nós temos como missão preencher. E quanto mais nós conseguimos nos melhorar enquanto seres únicos, mais a gente consegue se aproximar de um outro melhor. E se o outro não é tão melhor, a gente consegue abandonar o outro. Ou então a gente consegue entender o outro e continuar caminhando com ele, certo? Então, eu gostaria de sugerir e fazer uma rodada de FT com essa questão do propósito de vida. Porque, gente, a vida fica tão mais fácil quando a gente tem um propósito. E o propósito, olha só, quando eu tava pensando, eu falei, nossa, eu podia fazer uns encontros só disso, né? Porque é tanta coisa pra gente explorar nesse assunto, e tem muita meditação, e tem muito exercício pro propósito de vida, que é a grande paixão. É o que nos move, é o que nos faz sermos do jeito que somos. É o que nos faz decidir do jeito que decidimos. Então, por favor, respira fundo pra entender qual é o seu propósito, qual é a sua paixão, qual é o que que te faz o teu coração bater mais forte. Meu Deus, o que que faz o meu coração bater mais forte? Porque, ao saber disso, você consegue tá mais presente na vida. Você consegue ter uma vida mais verdadeira. Às vezes, com um monte de problemas. Não vou mentir, certo? Mas, até os problemas, dá aquele drama, porque ninguém gosta, mas aí, de repente, você fala, tô atraindo as pessoas certas, tô tendo a energia necessária, e continuo seguindo a vida, certo? Então, eu gostaria muito, nessa IFT, da gente simplesmente respirar qual é o meu propósito de vida. Porque, se Deus me criou, eu tenho um propósito. Não interessa qual. E ninguém tá aqui pra ficar famoso, não é pra fora, é pra dentro. É especial. Todos nós somos especiais. Todos nós nascemos especiais. Então, o que te faz ser especial? E o que te faz vibrar na vida? Então, vamos lá? Ah, e apesar de muitas vezes eu não saber qual é o meu propósito. Nem acho que sou especial. Mesmo assim, eu me amo e me aceito. Apesar de ser muito difícil entender essa coisa de propósito de vida. Isso parece pra quem é bem resolvido. Eu não sou bem resolvida. Eu só tô aqui pra seguir o propósito da vida dos outros. Mesmo assim, eu me amo e me aceito. Ai, é muito difícil entender essa questão de propósito de vida. Não nasci pra isso. Mesmo assim, eu me amo e me aceito. Essa coisa de propósito de vida, eu acho que não tem nada a ver. Porque eu tô aqui só pra viver o que a rotina me impõe. Eu não tenho um propósito de vida. Eu não tenho uma grande paixão. Eu nem escuto o meu coração. Então, não me interessa o propósito de vida. Mas se Deus me criou, deve ter tido um motivo. Deus não ia me jogar aqui nesse mundo sem ter um propósito, sem ter uma razão. Se eu tô aqui, certamente tem algum motivo. Ai, como é bom saber que sou especial. Como é bom saber que sou filha de Deus. Como é bom saber que esse amor que eu sonho viver, eu mereço, faz parte do meu propósito. Como é bom ser eu. Não é fácil entender o meu propósito. Nem sei o que significa isso. Mas escolho agora ter paixão pela vida. Escolho ouvir o meu coração. Escolho ouvir o meu coração. Desculpa, coração. Às vezes eu nem presto atenção em você aí. Ai, coração, me perdoe. Tantas vezes que você tá aqui batendo e eu nem presto atenção. Milhares, milhões de batidas e eu não escuto. Não entendo essa questão de propósito de vida. Porque esse propósito de vida tá no meu coração. E muitas vezes eu não presto atenção no meu coração. Coloca a mão no coração. A gente quer tanto ser amada pelo outro. Que o outro veja na gente alguém especial. Que o outro queira namorar, noivar, casar, viver uma vida com a gente. Mas a gente não para tudo pra fazer isso por nós. Não é esquisito? Então, que tal nesse último final de semana, de fevereiro. Gente, o ano tá passando rápido. Porque acabou. O ano começou agora e já estamos no final de fevereiro? Então, que tal nesse último final de fevereiro. Você respirar com o seu coração. No seu propósito. Qual é o meu propósito? Não é legal? E eu quero dizer uma coisa. Ontem, eu tive uma aula muito bacana. Que foi o que bloqueia a nossa intuição. E teve gente que já me mandou até mensagem depois falando. Meu Deus, eu gostei tanto dessa aula que eu quero assistir a gravação. Então, eu peço pra você. Invista tempo. Porque às vezes a gente não sabe o que a resposta... Porque a gente bloqueia o que tá na frente. Mas, invista tempo aprendendo. Evoluindo. Porque é isso que tá na sua frente. Como oportunidade pro melhor. Combinado? Fiquem com Deus. Um final de semana muito abençoado. Um final de semana dos melhores. Porque você nasceu pra amar e ser amada. Certo? Fiquem com Deus. Muito obrigada. Segunda-feira eu tô aqui. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.